Vamos lá. Me chamou a atenção, no primeiro ponto, Kiko, uma quebra na atitude desse embaixador da narrativa que é utilizada pelas principais potências ocidentais para ler os acontecimentos e os conflitos internacionais desde a guerra na Ucrânia. Qual narrativa? As potências ocidentais, as principais delas, vêm utilizando a seguinte narrativa para ler esses acontecimentos. Há um conflito no mundo entre, de um lado, as democracias e os países autoritários. E desde a guerra na Ucrânia estão alinhadas as democracias em defesa dos valores civilizacionais, que são os de uma sociedade democrática e livre, e do outro lado, do outro campo, os países autoritários, os países defensores, de valores contrários ao ocidente, aos valores ocidentais, contrários às liberdades, contrários à democracia. E o que esse embaixador mostra é a completa invalidade desse discurso a partir do conflito no Oriente Médio. Por quê? Ele se reúne com uma personalidade muito alinhada com seus valores, com a sua ideologia. E aqui eu vou fazer uma lista de características dessa aliança que se concretiza por meio desse encontro. Uma aliança antidemocrática, golpista, racista, genocida, colonial, machista e patriarcal. É esse o encontro que fica claro. Porque a gente pode observar, inclusive comparando com o governo Lula, que quando um presidente ou uma autoridade representante de um Estado encontra outras autoridades, outras figuras políticas em outro país que não são os gestores daquele Estado, que são figuras que não têm cargo direto de gestão daquele Estado, ou que não são do poder executivo, é porque existe um alinhamento ideológico. Foi assim quando o Lula foi à Europa, quando ele foi à Itália. Ele encontrou a Giorgia Belloni, a primeira-ministra pós-fascista do país, e ele também encontrou pessoas do parlamento, parlamentares de esquerda, mas também personalidades que não têm nenhum cargo eletivo, intelectuais de esquerda, por uma questão de amizade. Então, por uma questão também de proximidade ideológica. O que é feito aqui é mais ou menos isso. É mais ou menos a mesma configuração. O Bolsonaro não tem nenhum cargo eletivo, então por que encontrá-lo? Por que se reunir com ele? Por conta dessa proximidade ideológica. O governo de Israel hoje é um dos governos, é o governo, na verdade, já considerado mais a extrema direita da história do país. Com supremacistas judaicos, exercendo postos de ministérios, com discursos abjetos, coloniais, racistas. Então, se forma aí uma aliança antidemocrática, que quebra, portanto, essa narrativa de que o Ocidente está alinhado com a defesa da democracia. A gente está vendo aqui que não é isso. Ele se alinha com um golpista, uma figura golpista, com uma figura antidemocrática, uma figura racista. Ou seja, todos os valores que estão sendo aplicados na política de Israel para a Palestina. Todas as políticas que Bolsonaro aplicou dentro do Brasil. É interessante observar, portanto, a constituição dessa aliança de extrema direita internacional. A gente assistiu nesse encontro uma expressão dela do fortalecimento da aliança de extrema, da rede de extrema direita internacional. E é uma afronta que ele faz ao Estado brasileiro, por conta, é um desafio e um desagravo que ele faz às posições do presidente Lula, às posições do Estado brasileiro nesse momento, porque é uma forma de não reconhecê-lo como legítimo. Ele reconhece como legítimo o ex-presidente, que não exerce nenhum poder direto de um governo no país. E um ex-presidente que questionou o resultado das urnas, que questionou as eleições, e que, portanto, mobilizou teorias conspiratórias. Então, ele age nesse encontro, a gente pode se perguntar em que medida ele não está falando ou validando o conspiracionismo internacional, conspiracionismo global de extrema direita, e agindo como se ele estivesse reconhecendo Bolsonaro como presidente de fato. Então, é muito problemático nesse sentido, é assustador.